Você sabe o que é bioluminescência? É a capacidade de um ser vivo produzir luz pelo próprio corpo. Isso significa que eles são animais que podem brilhar no escuro. É algo que é visto mais comumente nos oceanos, mas existem animais terrestres também, e com certeza você já viu algum. Essa capacidade única tem algumas funções, como para atrair uma presa, para alertar um predador, para se camuflar ou até mesmo se comunicar. Selecionamos 10 animais com essa capacidade incrível. Vamos conhecer agora o top 10 animais que brilham no escuro. E começamos a nossa lista com um animal bem conhecido. Vemos algumas principalmente quando vamos à praia, mas nem todas têm essa capacidade quase mágica. As águas vivas possuem algumas das adaptações mais incríveis da natureza, e algumas delas têm a capacidade de brilhar no escuro. E o segredo delas é a proteína verde fluorescente, ou as proteínas a ecoorina, que permitem que brilhem. As águas vivas provavelmente usam sua emissão de luz para atrair presas. Durante a noite, a agitação pode fazer com que as proteínas bioluminescentes reajam, e atraiam as presas. Então elas usam seus tentáculos para capturar suas presas. Incrível, não? Nosso próximo animalzinho na verdade não brilha no escuro como a água viva. Em vez disso, quando expostos à luz ultravioleta ou certos comprimentos de ondas de luz, eles brilham em azul fluorescente ou verde. Quando a luz da lua está intensa em uma noite clara, pode ser suficiente para que isso ocorra. Embora os especialistas estudem esse fenômeno há anos, ainda não se sabe o motivo dessa reação. Mas muitos acreditam que seja para que o escorpião consiga medir os níveis de luz à noite e permitir que eles determinem se é apropriado ir caçar. E outra possibilidade é que seja usado para que possam reconhecer uns aos outros. Embora os escorpiões não pareçam brilhantes durante o dia, existem alguns de cor azul na natureza que brilham. Nosso terceiro animalzinho faz parte dos poucos animais terrestres que brilham no escuro. Bem conhecido no Brasil, vagalumes são os pequenos insetos que iluminam jardins e florestas. Eles vivem em ambientes temperados e tropicais, e mais de duas mil espécies já foram descobertas. Vagalumes brilham devido a processos químicos que ocorrem em seu corpo, gerado pelo consumo de oxigênio. Esse processo libera muita energia e a transforma em uma luz fria brilhante. Essa luz é emitida pelos órgãos abaixo do abdômen, e pode ser em várias cores, como amarelo, verde e vermelho. Eles são bastante mágicos, especialmente quando voam em um enxame, e já inspiraram até músicas. E retornamos aos animais marinhos que brilham no escuro, a incrível lula vagalume. São animais que causam uma das exibições mais incríveis e belas do reino animal. Anualmente, as lula vagalumes criam essa exibição fantástica, na costa da área japonesa da Baía de Toyama. Na época de acasalamento entre os meses de março e maio, elas descem na baía em busca de parceiros. Essas lulas são monogrâmicas, embora isso possa ser devido a uma expectativa de vida mais curta. Todo o seu corpo se ilumina, e faz com que a baía fique incrivelmente bonita. A luz vem de reações bioluminescentes em suas membranas externas, criando esse belo espetáculo da natureza. Nosso quinto da lista é um crustáceo muito pequeno, com comprimento que varia entre 8 e 70 milímetros. Eles estão entre os animais mais importantes da cadeia alimentar da Antártica. Isso ocorre porque eles são uma importante fonte de alimento para muitos outros animais predadores, como focas, pinguins e pássaros. O crio tem vários órgãos que podem emitir uma luz verde-amarela por 3 segundos de cada vez. Este crustáceo se ilumina para evitar predadores das profundezas, misturando-se à água reflexiva e às superfícies de gelo que habitam. Isso também pode fornecer uma bela exibição da natureza, mesmo que os predadores não saibam o que está acontecendo. O crio é um animal incrível. Este animal foi a inspiração para um dos personagens malignos do famoso filme de animação da Disney, Procurando Nemo. E com certeza com esses dentes e essa mandíbula, conseguem assustar qualquer um. No entanto, é um animal fantástico e diferente. Os peixes-lanterna, como o próprio nome se refere, carregam na cabeça uma espécie de lanterna, com a qual iluminam o fundo oceânico escuro e atraem tanto suas presas quanto seus parceiros sexuais. Nosso próximo animal não é muito conhecido. É um primo próximo da água-viva. As carambolas do mar são muito abundantes nos oceanos de todo o mundo e se alimentam de uma grande parte de sua biomassa de plâncton. Eles são bem diferentes. Embora alguns tenham a forma de uma água-viva, a maioria se parece com uma carambola. Ao contrário das águas-vivas, elas não picam e produzem bioluminescência como mecanismo de defesa. Muitas carambolas do mar têm um único par de tentáculos que deixam uma espécie de rastro de luz. Tecnicamente, nosso próximo animal não é apenas um, mas sim uma colônia de animais. Embora pareçam ser apenas um organismo, os sifonóforos na verdade são compostos de algo conhecido como zoodes, organismos multicelulares que se agrupam para formar uma colônia animal. Alguns deles exibem bioluminescência para atrair presas. Enquanto os outros animais da nossa lista brilham em azul, verde ou amarelo, este produz um brilho vermelho. E recentemente, pesquisadores encontraram o mais longo sifonóforo do mundo. De aproximadamente 47 metros de comprimento, foi visto e filmado por uma expedição de pesquisadores. Deixando o oceano novamente por um momento, conheceremos um animal que começa como bioluminescente em sua forma de larva. Eles são conhecidos como larva-trenzinho. Sua bioluminescência vem de 11 pares de órgãos brilhantes amarelos que revestem seu corpo, que tem a função de assustar os predadores, e depois mais dois vermelhos em sua cabeça, que tem a função de iluminar o caminho. Quando se tornam besouros, os machos perdem a lanterna vermelha e ficam apenas com duas verde-amareladas. Já as fêmeas adultas mantêm as duas cores. Nosso último é um tipo de caracol terrestre. Não brilha tanto quanto os outros da nossa lista. Seus ovos brilham muito, mas uma vez que se transformam em caracóis, sua bioluminescência é mínima. Ele aparece em fleches verdes, mas pode ser difícil em certas ocasiões. Eles podem ser encontrados em diferentes partes da Ásia, e medem entre 1,5 a 3 centímetros da casca, e até 6 centímetros de comprimento no corpo. Ainda não se sabe por que esses caracóis brilham. Mas são um belo exemplo de bioluminescência. E esse foi o top 10 animais que brilham no escuro. Esperamos que tenha gostado. Aproveite e se inscreva e curta o vídeo. Obrigado! Isso ajuda muito o canal!